Ai ai, nossa Realmente esses dias tá sendo bem desgastante Bem cansativo Caraca, eu só queria dar um jeito Que consegui terminar algo com isso Não basta, sabe? Mas parece que eu não consigo Caraca, eu nunca reparei que tinha uma janela nessa parada Nossa, alguém vai me ver aqui em cima Tô cansado já de correr atrás desse treco, cara Não consigo achar uma solução, mano Isso me irrita, velho Quero parar de uma vez esses médicos do medo, velho Também não vai adiantar Mesmo que a gente consiga achar o Parrish Eu ia precisar Da espada, né? Que saco Pera Será que a espada tá realmente com os médicos do medo? Porque seria muito controverso se estivesse com eles Peraí Não A espada não tá com eles E eu sei onde é que ela tá Ah, não Vai ser complicado entrar Como é que eu pude esquecer? Óbvio O cofre dos Argent Certeza que a espada tá lá O problema é que o pai da Arce não tá aqui Nem sei onde ele tá E pra completar temos um outro Argent em ação Que não é bem o que a gente gosta Não vai dar certo Vou dar se não vai passar a espada pra gente Nossa Se bem que a última vez que eu tive naquele cofre não foi nada legal Só que a gente tendo a espada Vai ter uma forma de Tentar Trazer Quem quer que seja de volta E mandar essa besta De volta De onde ela veio Bom Pra isso temos Dois trabalhos a ser feitos Encontrar o Perth Que é o principal E obviamente A besta E utilizar a espada nela Bom Não vai dar pra entrar no cofre agora Porque tá de dia, óbvio Mas A noite Parece que dê O problema é que tem muita cone Naquele lugar E tem que ser um Não Vai dar certo Do mesmo jeito Que tem uma entrada Na escola Pro cofre dos Hale Tenho certeza Que tem uma entrada Pro cofre dos Argent Certeza absoluta Tem uma entrada Que a Alice me falou um dia Que ela é secreta Lá na escola E é uma passagem Um pouco mais Tranquila Digamos assim Eu acho que eu consigo Entrar por ela E pegar a espada Porque eu tô andando com a espada Nós vamos estar na frente E é só esperar a besta Aparecer de volta E resolver ela Vai ser isso mesmo Vou avisar o Lucas O que eu sei E pedir pra ele me encontrar Sem falta Porque eu preciso muito Da ajuda dele Muita Tomara que dê certo Tomara que dê certo Porque olha Tá sendo complicado Tá sendo complicado Mas eu acho que agora sim Tem uma luz no fim do túnel Melhor Eu vou ir pra clínica Ver se eu consigo encontrar Mais alguma coisa E a noite Partiu pegar logo Essa espada E terminar de uma vez Com isso De uma vez Tchau 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 Tchau